Vamos lá, pessoal. Preencham as duas mil curtidas. Amo vocês. Pai, estou em casa. O que há para comer? Vamos lá, pessoal. Eu preciso de duas mil curtidas. Caso contrário, está a minha última transmissão. Olá? Onde você está? Sim, duas mil curtidas. Nós fizemos isso. Você está me ouvindo? Agora precisamos de 500 espectadores. Nossa, obrigado pela Rosi Tim. Estou com fome. Já somos 450. Apenas 50 pessoas estão desaparecidas. Então você vai me ver dançando. Pai, o que você está fazendo? Eu quero algo para comer. Oh, meu Deus. 500 espectadores. Essa dança é para você. Pai, o que você está fazendo aí? Estou ao vivo no TikTok agora. Estou com fome. Não posso agora, Lisa. Meu Deus, 3 mil curtidas. Obrigado, pessoal. Então eu vou cozinhar sozinho. Não pode ser tão difícil. Eu só preciso pesquisar uma receita rápida no Google. Obrigado pelo coração, Stefan. Também há um coração para você aqui. Parece fácil. Eu só preciso fritar um ovo em uma panela. Tudo que eu preciso agora é um ovo. E uma panela. Mara, você quer que eu faça flexões? Se eu fizer 10, você vai me dar um leão? 1, 2, 3. Haha, que idiota. De jeito nenhum vou mandar um leão para ele. Ok, aqui está a panela. E aí está o ovo. Diz que eu deveria ligar o fogão. Para que a panela fique quente. 8, 9. Eu não posso mais. Me desculpe, Mara. Mas eu não sobrevivi. Haha, que perdedor. Ok, temos 2 mil espectadores. Como isso aconteceu? Max me deu um capacete de cavaleiro. Eu pareço tão legal. Ok, a panela está quente. Agora o ovo entra. Eu sei cozinhar. Na verdade, é divertido. Ei, pessoal, livre-se do plus. Preciso de mais assinantes. Petra enviou uma chama. Ai, isso queima. Quanto tempo o ovo tem que ficar na frigideira agora? Isso não estava na descrição. Olha, Miriam. O cara aqui é um NPC no TikTok. NPC, o que isso significa? Ele faz tudo o que você diz para ele fazer. Tudo o que você precisa fazer é enviar um presente no stream. Deixe-me ver. Obrigado pela rosquinha, Matias. Tem um gosto ótimo. Há cada vez mais fumaça. Acho que é um bom sinal. Tem um gosto ótimo. Ah, não. Petra lançou duas chamas novamente. Pare com isso. Isso dói. Esse cara é tão engraçado. Sim, ele é hilário. De alguma forma, ele me parece familiar. Como se eu já tivesse visto ele antes. Oh, caramba. Temos cinco mil espectadores. Ok, pessoal. O que devo fazer a seguir? Me dê uma tarefa. Sandra, você está falando sério? Quer que eu raspe minha cabeça? Tenho certeza de que o ovo ainda não está pronto. Vou deixar na frigideira por mais um pouco. Ok, pessoal. Vou fazer uma oferta para vocês. Estamos em 100 euros agora. Se você doar 500 euros, eu vou raspar minha cabeça. Ele realmente quer raspar a cabeça. O cara é louco. Vá lá, faça uma doação. Talvez ele realmente faça isso. Ok, vou mandar algo para ele. Obrigado pelos 100 euros, Miriam. Já estamos em 200 euros. Oh, meu Deus. Você é a melhor comunidade. Estamos a 300 euros. Chegará a hora em breve. Ele ficará careca. Quanto ainda está faltando? Restam apenas 150 euros. Envie-lhe mais 100 euros. Sim, boa ideia. Ah, não. Preciso ir ao banheiro com urgência. Deixo o ovo na frigideira. Eu volto já. 450 euros, pessoas. Obrigado, Miriam, pela segunda vez. Faltam apenas 50 euros. Sim, nós fizemos isso. Temos 500 euros juntos. Esperem um minuto. Eu realmente tenho que raspar meu cabelo agora? Oh, cara, eu precisava disso. Agora tenho espaço suficiente para comer. Tenho certeza de que meu ovo está ótimo. Nem tudo foi feito dessa forma, pessoal. Não consigo depilar meu cabelo. Minha esposa vai me matar. Ele está falando sério? O que está acontecendo? Ele não quer raspar a cabeça. Acabei de lhe dar 200 euros. Insulte sua família. Miriam, relaxe. Ei, isso não é verdade. Não fale assim da minha esposa. Ah, não. Estamos perdendo espectadores. Restam apenas 4 mil. Preciso fazer alguma coisa. O que o papai está realmente fazendo agora? Ele ainda não está no TikTok, não é? Vou dar uma olhada rápida. Está ficando cada vez pior. Ok, pessoal. Vocês ganharam. Estou raspando o cabelo. Ele não está falando sério, não é? Ele quer raspar a cabeça? Qual é a aparência? Ele vai fazer isso? Sim, acho que sim. Ele vai fazer isso. Eu realmente deveria fazer isso? Marie vai ficar muito brava. Estamos perdendo cada vez mais pessoas. Ei, eu não sou uma maricas. Retire isso, Stefan. Ok, você ganhou. Eu vou fazer isso. Não, não faça isso, pai. Está ligado. Não há como voltar atrás agora. Espero que você esteja feliz então. Ele realmente faz isso. Ele raspa a cabeça. O cara é completamente louco. Ah não, ele realmente fez isso. Você está feliz agora? Porque eu não sou. Que diabos? Temos 10 mil espectadores. A coisa do cabelo funcionou. O que foi esse som? Acho que meu ovo está pronto. O que foi isso? Parecia que veio da cozinha. Tenho certeza que Lisa cuidará disso. Ok, pessoal. O que devo fazer a seguir? Nossa cozinha está em chamas. O ovo ficou na frigideira por muito tempo. Pai, preciso da sua ajuda. A cozinha está pegando fogo. Ok, pessoal. Estou de volta. Me dê mais presentes. Você não me ouve? Isso é urgente. Qual é o problema com ele? Amelie me enviou um coração. Também há um coração para você aqui, querida. Espero ver você em breve. Oh cara, esse cara é muito fofo. Não é de admirar que 20 mil pessoas estejam assistindo. Ei Amelie, o que você está fazendo aí? Nada de especial. Estou no TikTok assistindo a uma transmissão. O cara é muito fofo. As pessoas que transmitem no TikTok são verdadeiras perdedoras. Você o adoraria. Tenho certeza disso. Me mostre. Oh meu Deus, isso é... Vá lá, pessoal. Eu preciso de mais rosas. É melhor me mandar um buquê de flores. Pai, onde diabos você está? Nossa cozinha está queimando. Preciso da sua ajuda agora. Quer que eu dance? Ok, mais 100 euros e eu vou dançar para você. O quê? Você conhece ele? Sim, esse é meu marido. Parabéns, seu marido é uma estrela do TikTok. O que exatamente ele está fazendo lá? Qualquer coisa que você quiser. Dê uma olhada. Tudo que você precisa fazer é contar a ele. Obrigado pelos 100 euros, Amélie. Agora eu estou dançando para você. Você gosta disso? Então, livre-se do plus. Pai, eu preciso de você. Não posso agora, Lisa. Eu ainda estou na transmissão ao vivo. Mas nossa cozinha está em chamas. Oh meu Deus. Sim, eu sei. Temos 25 mil espectadores. Você está mesmo me ouvindo? O que você disse? Oh, esqueça isso. Eu vou fazer isso sozinho. O que ele está fazendo agora? Ele está dançando. Precisamos pensar em algo novo. O cara realmente faz tudo. Sim, olá? O corpo de bombeiros está aqui. Oi, é Lisa. Como posso te ajudar, Lisa? Nossa cozinha está em chamas. Onde estão seus pais? Minha mãe está trabalhando. Meu pai está lá em cima em seu quarto. Por que ele não liga para o corpo de bombeiros? Porque ele está em uma transmissão ao vivo no TikTok. Ah, sério? Qual é o nome dele, então? O nome dele é MartinPeter78. Ele é super engraçado. Não parem de doar, pessoal. Já estamos em 2 mil euros. Com 5 mil euros eu farei o que você quiser. O que? Ele já ganhou 2 mil euros com isso. Sim, toda a cidade o conhece. O que você está dizendo, Amélie? Eu deveria dar algo à minha esposa com o dinheiro? Na verdade, não é uma má ideia. Olá? Você ainda está aí? Tem certeza de que sua casa está pegando fogo? Sim, tenho certeza. Mas parece diferente na transmissão ao vivo. Você vem agora ou não? Estou muito ocupado agora. Eu volto em uma hora, ok? É tarde demais. Ok, até breve. Você realmente não pode confiar em ninguém. Então eu vou cuidar disso sozinho. Vá lá, mande mais dinheiro para ele. Eu quero ver o que ele faz então. Ok, estou doando mais. Miriam, você voltou. Miriam, você voltou. Obrigado pelos mil euros. Você é o melhor. Preciso apagar o fogo. Só uma maneira. Com o banheiro. Quase fizemos isso, pessoal. Estamos em 4 mil euros. Você realmente é o melhor de todos. Amo vocês. Faltam apenas mil euros. Você acha que o papai vai notar isso? O que você quer dizer? Bem, que usamos o cartão de crédito dele. Não, basta enviar o dinheiro para Miriam. Ok, convencido. Mas dê a ele uma tarefa. Eu tenho que colocar tudo lá. Não há outra maneira. A chama está ficando cada vez maior. Eu preciso me apressar. Vamos lá, pessoal. Me mandem mais presentes. Quase atingimos nosso objetivo. Ângelo deu um tilho de presente. Está quente. Isso parece bom. Espero que meu plano funcione. Funcionou. Você já o enviou? Estou fazendo isso agora mesmo. Aí vem o leão. Que tipo de contas são essas? Eles são todos do TikTok. Oi, querida. Quando você está em casa? Ana, eu recebo cobranças do TikTok o tempo todo. É você? Não, eu não comprei nada lá. O que é o TikTok? Eu não sei. Pergunte às crianças. Ok, eu vou fazer isso. Crianças, vocês compraram alguma coisa no TikTok? Não, não fomos nós. Você sabe o que é esse TikTok? Não, eu nunca ouvi isso antes. O quê? Já às 16 horas. Tina, precisamos fazer nossa lição de casa. Ok, vamos. Muito bom, o banheiro está lotado. Eu vou ter água suficiente em breve. Então eu posso apagar o fogo. O que é isso? Alguém me convidou para um desafio. Ele quer que nossas comunidades assumam o controle. Quem doar mais ganha. O que vocês dizem? Vamos fazer isso, certo? O que está acontecendo agora? Seu marido está enfrentando um desafio. A melhor comunidade vence. Com quem ele está transmitindo? Com um pouco de Dilara. Vá lá, pessoal. Ela já tem 2 mil pontos. Precisamos aumentar um pouco. Ah, não. Está queimando em todos os lugares. Eu preciso de mais água. Essa Dilara não pode vencer. Somos a melhor comunidade. Vá lá, pessoal. Pegue suas carteiras. Devemos vencer essa coisa. Espero que seja o suficiente. Agora eu tenho que abrir a porta. É minha única chance. Sim. Estamos nos atualizando. Continuem assim, pessoal. Teremos um sorteio em breve. Vá lá, Miriam. Envie-lhe o leão. Vou prepará-lo em breve. Só mais alguns cliques. Uma cobrança de 500 euros novamente? Que diabos é isso? Isso é suficiente agora. Vou bloquear o cartão. Miriam enviou um leão. Meu Deus, estamos liderando. Obrigado, Miriam. Você é a melhor. Espero que a água tenha sido suficiente. Caso contrário, terei que chamar o corpo de bombeiros novamente. E o cara era muito engraçado. Você pode dar a ele uma tarefa, Miriam. Afinal, você enviou um leão para ele. Você tem uma ideia? Deve ser algo difícil. Sim, mas o que? Eu tenho uma ideia. Isso não é muito difícil? Não, ainda é inofensivo. Ok, vou contar a ele. Oh não, ela está se recuperando de novo. Teremos menos pontos em breve. Vamos lá, pessoal, dói mais. O que eu tenho que fazer para isso? Eu farei qualquer coisa. Miriam diz que está enviando outro leão. Então, com certeza venceremos. O que eu tenho que fazer para isso, Miriam? Você pode ver isso agora. O que você está falando sério? Não, eu não posso fazer isso. Essa Miriam não quer dizer isso seriamente, certo? É muito perigoso. Por favor, diga a ela que você não está fazendo isso, Martin. Há algo mais que eu possa fazer, Miriam? Tenho medo. Não, você não pode fazer mais nada. Você quer o leão agora ou não? Sim, eu realmente quero o leão. Então faça o que eu digo. Você é um NPC. Ok, eu vou fazer isso. Mas só uma vez. Funcionou. Eu apaguei o fogo. Você ainda pode comer o ovo? Ele realmente quer fazer isso? Oh, meu Deus. O que ele quer fazer? Preciso ir para casa imediatamente. E impeça-o de fazer isso. O que Martin está fazendo? Ele não está falando sério, não é? Vá em frente. Comece. Ok. O que você quiser, Miriam. Mas então você vai me enviar o leão, não é? Sim, você receberá seu leão. Apenas faça isso. Ok, eu vou fazer isso. Eu vou comer o chili mais quente do mundo. Tenho certeza de que isso ainda é possível. Mas é melhor eu perguntar ao papai. Ele sabe coisas assim. Martin não pode fazer isso. Eu tenho que me apressar. Vá lá, Marie, acelera. Ok, pessoal. Vamos lá. Me deseje sorte. E não pare de doar. Não tenho gosto nada ruim. Um de vocês já comeu isso antes? Isso foi muito chato. Por que lhe demos uma tarefa tão ruim? Espere e veja. O efeito só vem em alguns segundos. Eu posso sentir isso um pouco agora. Alguém ligou o aquecedor? Pai, você ainda está transmitindo? Eu tenho uma pergunta para você. Aguenta aí, Martin. Estou chegando. Oh cara, por que eu comi o chili? Não foi uma boa ideia. Emíria, o que aconteceu com o meu leão? Quando você finalmente vai enviá-lo? Ele comeu o chili. Podemos mandar o leão para ele. Isso não funciona. Há algo errado com o cartão de crédito do papai. Bem, então fizemos uma pegadinha com ele. Oh cara, quando vai parar de queimar? Miriam não pode mandar o leão. Eu vou perder o desafio. Lisa, chame uma ambulância imediatamente. Quantos leões Miriam enviou? A. 1 B. 2 C. 3 Deixe um comentário. Tchau. Sim.